Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento do Sr. Ministro a estar gestado. Sr. Ministro, eu começo pelo fim e a pergunta é o que é que se passa relativamente ao investimento com origem no Brasil e porquê que o Governo português, com origem no Brasil, ao projeto de incentivos que tem origem no Brasil, o que é que se passa, qual é o estranho problema que tem e porquê que é objeto de um tratamento altamente discriminatório. Sr. Ministro, explicando, o sistema de incentivos em Portugal também tem, além de outros países, investimento com origem no Brasil e este investimento está a conhecer, a par de outros, um conjunto de limitações ou condicionamentos, mas que não me trazem esta pergunta. Isso é um problema de incompetência a discutir noutra altura. Aquilo que se passa e que queria aqui denunciar e pedir a sua intervenção é relativamente ao conjunto de constrangimentos acrescidos que é colocado aos investimentos e aos investidores brasileiros, alguns deles que não encontram o cabimento legal e alguns deles são verdadeiramente intoleráveis e discriminatórios. Dou-lhes exemplos rápidos. Um deles dizer que alguém, por exemplo, não pode, não deve ser recusado investimento porque a sede do investimento não é na unidade industrial que vai construir, obviamente que a sede não é no meio do campo porque a fábrica não existe. Dizer, por exemplo, que o gestor de uma empresa multinacional que atua em vários países e também é gestor em Portugal por ter residência legal no Brasil não pode ser gestor em Portugal ou gerante da empresa é inaceitável. Mas pior, intolerável, intolerável é, por exemplo, dizer que para implementar um processo de incentivo em Portugal com origem no Brasil tem que estar um português. Isto lembra-nos outro tipo de ordenamento jurídico, não é o nosso. Os empresários referem-me isto, eu não ouvi dizer, ouvi da boca deles, pedi os documentos e li-os. E portanto, Sr. Ministro, eu admito que não tenho conhecimento disto, mas eu peço intervenção porque isto é intolerável. Muito obrigado.